A gente, jogador de futebol, né, tem vários amigos, né, e olhando a foto ali atrás do título da Copa do Nordeste, temos a Gabe Anderson, que jogou comigo no Sombro de Sorocaba, que é um amigo meu com acompanhado nas redes sociais, a gente viu a torcida. Em 2016, se eu não me engano, o Luiz Fernando Meia Esquerra jogou comigo no Águia de Marabá, é meu amigo, me ajudou na minha vinda pra cá também. Então, o que me motivou foi isso, né, o Nordeste tem essa vantagem, né, o Nordeste tem essa vantagem desse calor da torcida, no dia da apresentação já dá pra ver, né, dá pra ver que é uma torcida que vibra, é uma torcida que vai empurrar o time, então esse foi um dos motivos, e também é o mercado, né, no futebol do Nordeste, que é um futebol que tá crescendo bastante, né, então esses aí foram os motivos que fez eu vim pra cá. Ô Fred, conta pra gente aí, pra você, o que é que é mais difícil nesse momento de pré-temporada, de início, de treino, a gente sabe que hoje, pelo menos, foi o primeiro treino em bola, né, vocês sabem que você está na segunda, ontem fizeram aquelas avanças físicas, hoje já tá aquele teste com bola, mas o que é mais difícil nesse início? Então, esse treino com bola que você viu ali é mais pra enganar, viu, porque é, é no começo assim, mas fica com o professor, preparador físico mesmo, é o chamado físico técnico, né, então você faz um trabalho físico extenuante, depois você vai pra bola e você taca a perna pesada, você não consegue, você erra a passe, mas é normal no começo, né, eu acho que o mais difícil mesmo é essa primeira semana, segunda, aí, a partir da segunda pra terceira semana, a perna vai começando a soltar e o professor Celso já, a gente não vê a hora de começar os trabalhos com bola, que é a parte boa do futebol. E desse atual alento do campeonato, você já teve a oportunidade de jogar com alguém? Não, não, só, eu só conheço o Codó, porque ele é lá do futebol maranhense, onde eu atuei, ele era do Vival São Paes, né, mas não joguei com ninguém daqui, não. O Fred, em relação a uma questão bem peculiar, que aconteceu no ano e pra hoje, o Bóntico Negreta, ele não vai fazer mais parte do alento do campeonato, mas a questão é que o jogador, ele era, talvez, dessa geração, desse alento que foi montado pra 2018, o grande ídolo, ou bem, o remanescente em outras temporadas, com identificação e fortuna do segundo campeonato. A gente conversava até com o Maravá, que agora foi um alento inteiramente novo, dos jogadores que, naturalmente, vão brigar pra se tornarem também ídolos e marcarem história com a camisa do campeonato. Pra você, o que é determinado pra que um jogador se torne um ídolo que passa a ser também uma prioridade, uma meta sua particular, de ser um ídolo pra você do campeonato? Então, em relação ao Negrete, né, ele, eu não lembro agora, se foi 2005, 2006, quando eu tava no São Bento, Sorocaba, na época, esse time que eu jogava o Desportivo Brasil, eu tinha uma parceria, e eu conheci ele, eu fiz uma amizade com ele, tanto quando eu tava pra me acertar aqui, eu conversei com ele, ele me deu uma força, né, porque o pessoal não me conhecia, o Maravá me conhece porque eu joguei no Águia de Maravá, e ele me deu uma força também, eu fiquei meio chateado também, né, com essa situação, porque eu queria ter a propriedade de jogar com ele, mas, futebol, a gente sabe que é o emprego mais disputado do Brasil, você pode ter certeza que vai estar vindo todo jogador aí, não digo com as mesmas qualidades, mas com característica tentar ser parecida com ele, mas, bola pra frente, em relação aí, com certeza vai surgir novos líderes, vai surgir vários capitães aí, que a gente sabe que o futebol hoje em dia é um futebol muito disputado, né, tem que ser desde o goleiro até o atacante, tem que estar todo mundo correndo, tem que estar todo mundo gritando, vem uma torcida daquela ali, tem que estar todo mundo ralando a bunda no chão, tem que estar todo mundo vibrando, entendeu, então, é isso, é motivação, e eu também, eu tenho minha experiência também, com vários escudos aí também, que eu conversei com o rapaz ali agora há pouco, eu tenho esse jeito de liderar, e eu não sei o que professor escolher, mas o que eu vou poder prometer aqui pro Campinense, que eu vou ajudar da melhor forma possível a equipe do Campinense. Prefeito.